O basquete do Minas nesta quarta-feira perdeu para o Sesi Franca, por 82 a 72, na Arena Unibh, em Belo Horizonte, pelo terceiro jogo da semifinal do NBB. O cestinho do jogo foi o Márcio, do Franca, com 23 pontos, seguido de Lucas Dias, também do Franca, com 19 pontos. Do lado mineiro, o cestinho foi o argentino Luciano Gonzalez, o Tiozito, com 17 pontos. No final do último quarto, o Minas esboçou uma reação, empolgando a torcida, mas não foi o suficiente. O time paulista alcançou a segunda vitória da série, lidera, portanto, por 2 a 1. Ainda assim, a equipe Belo Horizontina segue viva para chegar na final do torneio. Para isso, o Minas precisa vencer as duas partidas restantes, que acontecerão em Franca. O quarto jogo da série será neste sábado, às 17h10, no Pedrocão, em Franca. Se necessário, a quinta partida está marcada para 27 de maio, às 20h, também na cidade paulista.